Oiê pessoal, hoje eu estou aqui no Pet Simulator com a minha conta nubizinha, isso mesmo, essa conta nubizinha equipa apenas 4 pets gente e ela farmou de ontem para hoje 242 milhões de diamantes, isso é possível? Claro que isso é possível gente eu vejo aí muitos youtubers fazendo vídeo de como ganhar muitos bilhões de diamantes, equipando aí 19, 20 pets e gente, tem muitas pessoas que não conseguem equipar aí no jogo essa quantidade de pets então eu resolvi fazer os testes gente, com uma conta e equipando, aliás com duas contas, equipando 4 pets com alguns encantamentos e eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo gente, a quantidade de diamantes que vocês podem ganhar mas antes disso gente, quero falar para vocês que eu vou estar trazendo aí uma série de vídeos aqui do Pet Simulator com notícias, com atualizações e também com bugs aí, todas as novidades que a gente encontrar aqui no jogo mas agora também eu quero que vocês conheçam aqui o meu nubizinho gente estou com a nubizinha e com o nubizinho e eu vou estar mostrando para vocês agora, nesse exato momento sem enrolação gente, não quero prender ninguém no vídeo, ficar enrolando o vídeo inteiro para mostrar só no final vamos direto ao assunto, esse nubizinho gente, ele equipa 4 pets, então para vocês aí que equipam 4 ou 5 pets vocês também conseguem ganhar muitos diamantes o encantamento desse pet, veja só, são as tartarugas, as famosas tartarugas e esse pet aqui que vem também, o bluefish, vem no ovo da tartaruga diamante 2, diamante 4, diamante 1 e diamante 4 veja bem gente, eu estou aqui num servidor com, estamos em 9 amigos então essa conta aqui está com 8 amigos no jogo é muito importante você estar com amigos no jogo e esses amigos tem que estar com pets nubes também encantados para ganhar diamantes eu fiz alguns testes com outros encantamentos e realmente o encantamento que mais funcionou foi o encantamento de diamante vamos dar uma olhada aqui a quantidade de diamantes que esse nube está ganhando aqui com apenas 4 pets gente ele farmou de ontem para hoje 141 milhões de gema olha ali, já deu 25k 15k eu vejo gente aí com 4 pets ganhando 1k, 2k a cada farmada aqui no diamante olha, 19k gente, é impressionante como com apenas 4 pets vocês conseguem ganhar essa quantidade de diamantes olha isso gente é surreal, é muito top olha aí, 26k 26k então o meu nubezinho está aí farmando uma boa quantidade de diamantes agora eu quero mostrar para vocês a minha nubezinha quero mostrar aqui gente a minha nubezinha com o encantamento do presente deixa eu abrir a tela aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês aqui gente, ó é o encantamento de presente presente 3 presente 1 deixa eu ver o outro aqui tem mais presentes cadê os presentes aqui? presentes 2 está faltando 1 ainda ela está equipando 3 falta 1 pet ainda presente 1 presente 1 vamos ver aqui a nubezinha quantos diamantes ela está ganhando com o encantamento de presente olha isso ela está ganhando 9 4 16 começou devagar ali deu uma subida olha, 26 normalmente quando a gente coloca o pet começa devagar e depois vai subindo mas o importante é ter vários amigos porque com amigos você acaba ganhando aí 20% a mais do que você está farmando mas esses amigos também tem que estar com pets nubes olha, deu para ter uma ideia mais ou menos do que a nubezinha está ganhando mas para a nubezinha, gente eu prefiro usar esses pets aqui, ó com encantamento de diamante também diamante 4 diamante 2 diamante 2 diamante 2 eu prefiro usar esses pets aqui, ó, gente que é lá do primeiro ovo força 1, 2, 3 são os pets mais fracos do jogo você consegue farmar uma ótima quantia de diamantes aqui no Pet Simulator usando os pets mais fracos do jogo eu fiz todos os testes e esse daqui foi o que mais rendeu Dimas para mim olha isso vamos ver aqui agora vamos esperar ela dar uma farmada ó, 31k e não são todos os pets que estão com encantamento 4 e 5, viu, gente tem ali vamos ver aqui, ó tem diamante 4 diamante 2 diamante 2 e diamante 2 se eu conseguisse colocar diamante 4 e 5 nessa conta ia dar realmente muitos diamantes a minha conta noob, gente a noobzinha ela ganhou 242 milhões de diamantes com esses pets de ontem para hoje então realmente dá para farmar muito agora vamos fazer uma comparação aqui com os dois noobs vamos ver quanto cada um aí está ganhando o noobzinho aqui que está com as tartarugas e a noobzinha que está com os pets mais fracos do jogo vamos dar uma conferida aí, gente como que está a farmada dos dois toca o som aí, DJ e aí Ok. Então, gente, eu deixei aí rolando na tela pra vocês, pra vocês acompanharem aí a farmada dos dois nubes. E na minha opinião, gente, a conta da nubezinha que está farmando aqui os quatro pets mais fracos do jogo com o encantamento Diamante 2 e Diamante 4, ela ganha mais do que o nube que está farmando aqui com as tartarugas. Deixa eu abrir aqui, gente, pra vocês verem. São as tartarugas e o Bluefish. E veja bem, ele tem Diamante 2, Diamante 4, Diamante 1 e Diamante 4. O encantamento das tartarugas está melhor do que os encantamentos da conta da nubezinha. Era pra estar ganhando mais, mas acontece que quanto mais fraco for o pet, mais diamante você vai ganhar. Vocês percebam bem que ele de vez em quando aqui, muito raramente, ele chega em 30k. Ela o tempo todo aqui está farmando e alcança 30, um pouco mais de 30 ou perto de 30k. Ó, ele deu 11, o dela deu 28. Agora o dela deu um pouquinho menos, deu 10. Mas raras vezes abaixa. Normalmente a dela é a que ganha mais. De ontem pra hoje, essas duas contas farmaram a mesma quantidade de tempo. Porém, ela ganhou 243 milhões e ele ganhou 142 milhões. Então, ela ganhou mais de 100 milhões a mais que ele, gente. Então, realmente, pra mim, compensou bem mais farmar com os 4 pets mais fracos do jogo. Lembrando que eles estão encantados com diamantes. Se você conseguir colocar um Diamante 5 em todos esses pets aqui, a gente realmente vai farmar muito, muito mesmo. Farma muito. Mas, pra tudo isso funcionar e pra tudo isso dar certo, você precisa estar com amigos no servidor. E esses amigos tem que estar aí também, ó, com pets noobs aí no jogo. Com encantamentos royalty, com encantamentos de diamante. Quanto mais pessoas tiver ali no presente, mais diamantes você vai ganhar. Isso já está comprovado, gente. Mas, galerinha, eu vou estar trazendo aí muitas novidades aqui do Pet Simulator. Muitos bugs que a gente encontrar aqui no jogo. Vou trazer também muitas notícias. Se esse vídeo te ajudou a farmar mais diamantes, eu espero que você deixe aí seu comentário. Eu espero também que você deixe seu likezinho no vídeo pra dar aquela força no canal. E, galerinha, nesse vídeo de hoje eu vou estar sorteando aí um pet muito top. O pet que eu vou estar sorteando hoje, gente, eu vou sortear um pet da conta da noobzinha aqui, ó. Um Goohorse de 63 bilhões. Se você quer participar desse sorteio, você deixa seu comentário junto com o seu nick. E eu vou estar sorteando aqui esse pet para as pessoas que comentarem nesse vídeo. E no próximo vídeo eu trago o ganhador. Então, galerinha, eu vou ficar com a minha noob super rica aqui no jogo. Até a próxima! Zipa!